Hoje pra muita gente é feriadão prolongado, que tal reunir os amigos em casa, fazer uma comida fácil, deliciosa e bem baratinha. O MS Record traz agora mais uma dica do quadro Economia e Sabor, um crepe turbinado, olha só. Anote aí os ingredientes para a massa do crepe. Uma xícara de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá e mais um pouquinho de leite, um ovo e uma pitada de sal. Coloque tudo no liquidificador e bata durante 30 segundos, é bem rápido. Aqui foi usada uma chapa própria para fazer o crepe. Em casa você pode usar uma frigideira mesmo. Coloque um pouquinho de óleo para a massa não grudar. Depois de 15 segundos, vire a massa para fritar bem dos dois lados. Bom, a gente pega a massa, que já está pré-pronta aqui do lado. Colocamos o queijo. Em primeiro lugar, para já ir derretendo. A calabresa, que já é refogada com a cebola. Fechamos. Bom, depois de dobrar, Só esperar dar o ponto, para ficar bem crocante. Quanto tempo? Um minuto. Já, se a chapa estiver bem quente, é um minuto. Simples, rápido, prático, saboroso. O repórter Gustavo Monge, como curioso que é, perguntou sobre outros recheios. Aqui nós usamos o queijo, a calabresa, mas a dona de casa pode brincar um pouco mais com as receitas. Alimentar, pode variar entre presunto e queijo, pode até carne seca, catupiry. Coisas que todo mundo gosta. Coisas que todo mundo gosta. Eu acho interessante, com certeza. Bom apetite. Quer participar do nosso jornal? Você pode. Deixe aqui a sua sugestão para o quadro Economia e Sabor. Mande para a gente uma sugestão, uma receita doce ou salgada. O importante é que seja econômica. O telefone da nossa produção é o 3348 3938, 3348 3938. Se a sugestão for legal, a gente vai até a sua casa e grava tudo para passar aqui no nosso telejornal.